O Divórcio é só beleza Sol de abril e a mata em flor Mas a surpresa o cego dos olhos No vento a luz vai cantar de dor Mas a surpresa o cego dos olhos No vento a luz vai cantar de dor Talvez por ignorância Ou maldade das pió Furar os olhos do aço preto Brilha assim a encantamió Furar os olhos do aço preto Brilha assim a encantamió A surpresa o bebê sortou Mas não pode avoar Mil vezes a sina de uma gaiola Desde que o céu aí pudesse olhar Mil vezes a sina de uma gaiola Desde que o céu aí pudesse olhar A surpresa o meu cantar É tão triste como o seu Também roubaram o meu amor Que era a luz ai dos olhos meus A surpresa o meu cantar É tão triste como o seu Também roubaram o meu amor Que era a luz ai dos olhos meus Sai dos olhos meus Sai dos olhos meus A surpresa o meu cantar É tão triste como o seu Também roubaram o meu amor Que era a luz ai dos olhos meus A surpresa o meu cantar É tão triste como o seu Também roubaram o meu amor Que era a luz ai dos olhos meus Ela, 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 ela Ela, 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 ela